28 de março, quinta-feira, véspera de feriado da paixão de Cristo, nós estivemos na casa do senhor José Paulo, pai solteiro que perdeu tudo, três filhos dentro de casa, constatamos uma série de necessidades, mas e aí, depois do programa surtiu efeito, o que mudou? A Samara voltou lá hoje, acompanhe na lente do comando. Bom dia Nelson, bom dia para você que acompanha a nossa programação do comando na TV, olha, nós já estamos aqui na casa do seu José Paulo, nós viemos trazer uns presentes para o seu José Paulo, que a casa do chinelo mandou para ele, para as crianças, vamos lá, seu José Paulo, o senhor está em casa? Vamos acompanhar aqui a gente, olha só, aqui já está o seu José Paulo, a gente veio trazer para o senhor, seu José Paulo, esses presentes aqui, lá da casa do chinelo, que tem chinelo aqui para o senhor e para todas as crianças do senhor. E aí, a gente quer saber do senhor, como é que o senhor está nesse pós-instante, seu José Paulo? Agora está bom, né? Agora está limpo tudo, né? Ganhei bastante doação, né? Aí está bom. O que o senhor ganhou de doação? Ganhamos colchão, né? Alimento, roupa, ganhando. Que coisa boa, né? E a casa já está toda limpinha, vamos dar uma olhadinha na casa do seu José Paulo, para a gente ver como é que está a casa dele aqui. Foi uma correria, né? Foi uma correria, alagou tudo, perdeu muita coisa? Perdi, perdi muita coisa, né? Mas tudo, né? Mas aí a população é bondosa e auxiliou o senhor. Auxiliou, ajudou muito, nossa. Olha só, a gente vai mostrar para vocês, olha, o seu Zé, ele ganhou esse sofá, a casa já está toda limpinha, não tem mais barro aqui, ganhou também colchão, né? O senhor estava falando para a gente que o senhor ganhou colchão. As crianças hoje estão todas para a escola? Estão, estão todas para a escola. O senhor ainda está precisando de alguma coisa? Ah, mas mesmo é um armário, né? E um guarda-roupa que caiu tudo, né? A água levou tudo? Levou tudo. Onde que está agora, seu Zé, depois dessa enchente? Como é que o senhor... Vamos olhar ali para aquela câmera ali, ó. Como é que o senhor está depois da enchente? Está tranquilo? Fica com o coração apertado quando começa a chover? Ah, foi um tom que deu aquela chuva até que queimou, né? Mas de boa, né? A natureza a gente nunca discute, né? Mas agora está bom, está tranquilo. Pronto para recomeçar? É, pronto, né? Olha só, seu Zé Paulo, quantos filhos o senhor tem? Três. Aí tem um, é quatro aqui comigo, né? E tem um rapaz que está morando aqui comigo agora. Ele mora sozinho com os filhos aqui na residência dele. Então, para você que é aqui do município de Cacoal, que você tiver um armário, se você tiver um guarda-roupa, ou até mesmo dois, né? Se tiver um guarda-roupa e queira doar para o seu Zé Paulo, ele está aceitando essa doação. Que é o que falta para casa ficar em ordem novamente. É um guarda-roupa e também um armário. Então, para você que está acompanhando a nossa programação, você pode estar fazendo a doação para ele. E agora é só seguir a vida, né? É, só seguir a vida. Fazer o quê, né? Você recebeu bastante visitas depois da nossa reportagem? Recebemos, recebemos bastante. Mas foi mesmo. Olha, então a gente veio acompanhar um pouquinho aqui, né? Na casa do seu Zé, para ver como que está as coisas. Nelson, agora ele só precisa de um guarda-roupa e de um armário. Ô gente, quem tiver o guarda-roupa aí, já entra em contato pelo 34414326, né? Que a gente vai trazer essas informações para você sobre o seu Zé Paulo e também levar, dar um jeito de conduzir esse guarda-roupas lá para a casa dele. Tá bom? A gente vai tentar ajudar da melhor maneira possível e de uma maneira rápida para que possa atender. Ele já fez uma limpeza lá, porque o negócio ficou ruim, viu? A água trouxe um monte de coisa, estragou um monte de coisas dele. Graças a Deus, já está melhorzinho. A água trouxe um monte de coisa, já está melhorzinho.